Simbora! Simbora, Lauana! Ave Maria! Chama a banda! Quero ver, hein! Elas comandam? Elas comandam. Salama na casa e Mara comandam pra você! É a sua casa! Simbora, sejam todos bem-vindos. Por favor, acesse o link. Não perca. Isso aqui não acontece todo dia. Ai, meu Deus do céu! E a gente começa na pressão, assim, Lauana! Vai! Segue o seu caminho, vai! Me deixa aqui sozinha, vai! Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou. Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar. Chorando vai me procurar aqui, Pedindo pra voltar. E ele tá no Viva Voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor, a gente tá E ele tá no Viva Voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor, a gente tá Essa daqui no Maranhão Pelo amor de Deus, é sucesso! Entrou com tudo na roca! É o São Luiz, que salve a Deus do amor Essa aqui é esporo, Maranhão Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge Não se foge Não se pode negar, amor Só entregar-se Esse planeta de cores Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigir o seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai me amanhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Gostou? Vou rodar lindamente pra mim Sai louca, filho Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Quanto você causa? Me prenda, me abraça Serve? Serve sim 36 Aceito esse emprego de cobaia Não é o meu que é grande É o seu que é pequeno Ei, ei, ei Quem acha? Hoje viemos irmãos gêmeos no cabelo Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Se não tiver enxuta Pode deixar que eu dou enxuta Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Testa esse amor em mim Pode testar Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda Contratada, viu? Me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Vai! Vai! Isso é Lawana Prada e Marapaganeu Elas comandam Vai! Essa é boa! Essa eu gravei com o cheiro Segura! Maranhão do meu agrado! Beijo! Não era pra te amar Mas eu amei Nem pra me apegar Mas me apeguei Era só pra ficar Fiquei, gostei E agora o que é que eu faço pra te esquecer? Eu já sabia Que era perdão de tempo sair com você Todo mundo dizia Cuidado, mas eu resolvi pagar pra ver Eu já sabia Que ia ser mais um em sua coleção A curiosidade me jogou em suas mãos Tudo que não presta proibido é sempre mais gostoso Tô gostoso Vou mentir se eu disser que não quero te ver de novo O problema é que eu sei lá Esqueço tudo, eu perco o chão Esqueço de mim Você sempre me diz Você sempre me diz o que eu preciso ouvir Não era pra te amar Mas eu amei Nem pra me apegar Mas me apeguei E agora o que é que eu faço pra te esquecer? Não era pra te amar Mas eu amei Nem pra me apegar Mas me apeguei Era só pra ficar Fiquei Gostei E agora o fim é que eu faço pra te esquecer? Vamos, Adelso! Tudo que não presta proibido é sempre mais gostoso Canta pra mim, vai! Canta pra mim, vai! Vou mentir se eu disser que não quero te ver de novo O problema é que eu sei lá Esqueço tudo, eu perco o chão Esqueço de mim Você sempre me diz Eu quero ouvir aquele agudo Que eu preciso ouvir Não era pra te amar Mas eu amei Nem pra me apegar Mas me apeguei Era só pra ficar Fiquei Gostei E agora o que é que eu faço pra te esquecer? Você finaliza, vai! Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Eu também não sei Muito menos eu Não sei o que é que eu faço isso Tá todo mundo que eu faço pra te esquecer? Saiu da minha vida Cê sabe o que cê faz Com esse oi sumida Guarda pra outra vida Pode guardar Passa fora Guarda pra outra vida Como é isso? Você esmagou a música que eu mais gostava Mas não dá nada não Não dá nada não E graças a você nossa viagem foi cancelada Mas não dá nada não Mas não dá nada não Deixa o tempo curar Logo vai cicatrizar Não tem tempo ruim pra mim Tenho uma mesa, cadeira e um copo no bar Deixa eu te mostrar Foi você que escolheu me trocar Desses romance vai durar bem menos Que a bateria do meu celular Você foi a melhor saída Saiu da minha vida Você sabe o que cê faz com esse oi sumida Você foi a melhor saída Saiu da minha vida Você sabe o que cê faz com esse oi sumida Você foi a melhor saída Saiu da minha vida Você sabe o que cê faz com esse oi sumida Oi sumida Oi sumida Você foi a melhor saída Saiu da minha vida Saiu da minha vida Você sabe o que cê faz com esse oi sumida Oi sumida Oi sumida Oi sumida Não sei, fica tranquila Fica tranquila Se embora Beleza, vai Um dos dias mais incríveis que eu já vivi na minha vida Foi esse dia Esperei sua mensagem aparecer Esperei a saudade incomodar você Passei uma semana sem te ver Mas confesso que hoje tá foda Eu até queria aguentar um pouco mais Mas fala aí como é que faz Pra deixar nossa história pra trás Agora Admito que você venceu Mas na hora da gente voltar Quem chega primeiro sou eu Quer ver? Vou te mostrar Eu tô chegando E o meu plano pra hoje É continuar de onde a gente parou Eu tô chegando E se saudade não mata Hoje ela quase me matou Eu tô chegando E o meu plano pra hoje É continuar de onde a gente parou Eu tô chegando E se saudade não mata Hoje ela quase me matou Eu até queria Aguentar um pouco mais Mas fala aí como é que faz Pra deixar nossa história pra trás Agora, admito que você venceu Essa é a composição minha, viu? Minha dos meus parceiros Tem que respeitar essa aqui Essa eu tava sofrida quando eu fiz ela, viu? Vai! Eu tô chegando E o meu plano pra hoje É continuar de onde a gente parou Eu tô chegando E se saudade não mata Hoje ela quase me matou Eu tô chegando E o meu plano pra hoje É continuar de onde a gente parou Eu tô chegando E se saudade não mata Hoje ela quase me matou Hoje ela quase me matou Hoje ela quase me matou Tô gastando aqui, viu? A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos o ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Se o meu plano vem no corpo É só isso que me deixa louco Na intenção de provocar E como é que eu largo dela? E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor Ela era pra terminar Ela era pra terminar Ela era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor No corpo e eu sorriso E me deixa louco Na intenção de provocar E como é que eu largo dela? Me explica, pelo amor de Deus E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Já tirou nem me disse, né? Eu aqui feito doido Eu fiquei todo embaçado E esse de perfume no corpo E o sonho é só que me deixa louco Na intenção de provocar E como é que eu largo dela Eita Eu gosto desse swing de Fortaleza, viu? Esse swing do Nordeste É uma delícia Que isso? Ave Maria Olha quem tá aí, rapaz Vai! Vai! Bora! Já tô derretendo Vai, minha filha Roberta Miranda A cada dia que se passa Mais distante Um rosto tão bonito Se perdeu Na diferença É pena que esse amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredo E aí? Vai! Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus Chora, meu filho Tem que sorrir Tem que sorrir por mim Amor meu Amor meu Amor meu Seu destino tá traçado Tá traçadíssimo Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Agora é essa Vai! Céu no Matai, na Leja Eita porra Você pode encontrar Muitos amores Essa versão é boa Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Se der, me dê pra mim Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Com o meu de amei Você pode trocar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Lembrar de mim Pois sempre que um outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Vamos fazer um duplo certo E deixa agora Eu faço a primeira Eu faço a segunda Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar Com o verso Lige de paixão Em cada sonho De verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você vai ver Tá saudoso Cristiano Araújo Saudade dele Saudade dele Esse tá fazendo falta Na música brasileira Do que veio fazer aqui Se quer me ouvir Vou te dizer A verdade de tudo Que você queria saber Não sou culpado Pelos seus erros Que diria Que diria que os papéis Iam se perder E no toque mais o nome dela Não tem nada a ver Suas coisas já deixam lá fora Já podem ir embora Pode ser o que é Que ela tem Que não tem você E tu senta e escuta Que ela deve Se não chora Ela quis o amor Que um dia você Foi um fora Foi ela que pegou Na minha mão Quando você soltou Foi ela que me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou A levantar Quando eu caí Foi ela que enxugou As minhas agrinhas E fez sorrir Ela me aceitou Do jeito que eu sou E não sou ela Que eu estou E é com ela Que eu estou Que eu estou Que é isso, hein? Que é isso? Um beijo pro João Reis A rocha, bebê Simbora que essa aqui é nossa, hein? Vinha do Pedro Souto Essa aqui Meu novo ex E na caneta A gente foi fazendo a história Tanto bate boca E dança e brindas Xinga, bate a porta Humora, complica, amor Tô suave de briga A minha paciência esgotou E a gente estourou Dessa vez Você exagerou E eu que sou vacinada Tô rasgando essa página Então prepara aí Se arruma Foi sua roupa mais bonita Que enfim chegou o dia De você sair da minha vida Sua loucura Passou da medida Se arruma Foi sua roupa mais bonita Que enfim chegou Só vem De ser meu Mas não Se arruma Foi sua roupa mais bonita Que enfim chegou o dia De você sair da minha vida É uma parte do show Que eu faço um negócio Só que é um negócio É assim É uma delícia É gostosinho Dá pra dar uma soltada Sabe? Quando vai de volta E das viviendas Xinga bate a porta Uma hora complica amor Tô suave de briga A minha paciência esgotou Meu limite estourou Dessa vez Você exagerou E eu que sou vacinada Tô rasgando essa página Se arruma Foi sua roupa mais bonita Que enfim chegou o dia De você sair da minha vida De você sair da minha vida Sua loucura Passou da medida Se arruma Se arruma põe sua roupa Mais bonita Que enfim chegou a sua vez De ser meu Mais novo De ser meu Mais novo Se arruma põe sua roupa E de você sair da minha vida Sua loucura Passou da medida Se arruma põe sua roupa Se arruma põe sua roupa E de você sair da minha vida Se arruma põe sua roupa E de você sair da minha vida Se arruma põe sua roupa Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mando Rafa Lucas composta toda essa moda Viu meu parceiro Rafa, beijo Eu tenho certeza Eu não venci de querer Se a gente quiser Eu mais uma só te Esse mundo é menos um E menos um vagabundo Você decide a minha boca Ou a do litrão Cê quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca Ou a do litrão Cê quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra Ou no meu corpo Vai ser de primeira Se a gente ficar menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ao lado de trão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ao lado de trão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra Ou no meu colchão Da bagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra Ou no meu colchão Eu saio daqui formada nisso aqui Vai de novo A farra é boa demais Esquece Ela botou pra fazer um rebolete ontem E o rebolete com isso Rebolado é o que tem Agora esse piseiro aí tá difícil Pra fazer o fazeiro Na próxima ele vem Oh! Não pra essa canção é apaixonada, hein? Oh! Eu sinto ao te refletir Recebo o coração Vem te dizer Que estou apaixonada De novo lado Assim, assim, ó Oi, 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 oi De novo, oi Sambor, sambor Sambor, sambor Tô quase, tô quase Mais cinco semanas Para e pra escutar O que vou falar Do que sinto por você Te amo Te amo Te amo Dentro de você Em meus braços Numa noite Na barata A paixão tomou No trabalho do coração Do dia em que eu te vi Amor Eu sinto ao te refletir Esse meu coração Vem te dizer Que estou apaixonada Amor Eu sinto ao te refletir Esse meu coração Vem te dizer Que estou apaixonada Sambor 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 Te amo Te amo Te amo Vem aqui na Marília Contra a ladera de pão de Recife Beijo Seus braços Numa noite Na barata A paixão tomou No trabalho do coração Do dia em que eu te vi Amor Eu sinto ao te refletir Esse meu coração Vem te dizer Estou apaixonada Amor Eu sinto ao te refletir Esse meu coração Vem te dizer Estou apaixonada Amor Bora fazer uma história Aqui agora Porque Você é todo dia, né? Você é toda reta bonita, né? Eita! Olha o prado Elas comandam Olha o pavanera E elas comandam Amor Eu sinto ao te refletir Esse meu coração Vem te dizer Estou apaixonada Amor Eu sinto ao te refletir Esse meu coração Vem te dizer Estou apaixonada Se você não entrou no YouTube Corre lá agora Tá rolando um live Elas comandam Comigo em festa baixinha Que conta demais É bom demais, Júnior! Beleza! Beleza! Segura a mão! E joga a mão em cima Joga a mão em cima joga a mão em cima E cada segura a mão E eu E eu E eu E eu Adoro Adoro, adoro Chupa, não tô Alô, 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 Alô Eu sei que a pila anda, pinha que a traca gira Se tu sentir saudade, toma aí pro final da fila Sei que a pila anda, pinha que a traca gira Se tu sentir saudade, toma aí pro final da fila Bebem uma arte, pega isso, faz parte Beijar na boca é moda, ser fiel é foda Bebem uma arte, pega isso, faz parte Beijar na boca é moda Se a bebida te complica, seu namoro Me ajudica, sai dessa vida Essa aqui é do close, é, essa aqui é do close Porque a vida terminou, nesse mundo ninguém morre Eu vou chegar no pé de chance que eu vou dizer pra você aí de casa Hoje eu vou beber Obrigada Começando já Hoje eu vou beber Em pouquinho, só pouquinho Eu sei que a pila anda, pinha que a traca gira Se tu sentir saudade Bebem uma arte, pega isso, faz parte Beijar na boca é moda, ser fiel é foda Eu sou Bebem uma arte, pega isso, faz parte Beijar que Se eu beber Hoje eu tô usando aqui ó, da minha blogueirinha, a Rebeca Costa E que jovens Tá vendo aqui ó Top da Galáxia, entra no Instagram dela e pede o seu Que as peças são maravilhosas Tem que respeitar E hoje eu tô usando aqui ó, da minha blogueirinha, a Rebeca Costa E hoje eu tô falando aqui ó E vão beber E vão beber E vão beber E vão beber Eu já te levo pra casa, só não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu volto com pressão Então vai, eu quero que filme com o rabão Toma, toma, toma Eu já te levo pra casa, só não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu volto com pressão Então vai, eu quero que filme com o rabão Eu já te levo pra casa, só não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu volto com pressão Então vai, eu quero que filme com o rabão Toma, toma, toma 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 Toma, toma Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Eita menino! Chama na pressa Alô, irmã do Chacal e família, beijo! Farmácia do povo, alô, magna dos filhos Não vou negar, só pedir mais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu bailei, bailei Dei a volta possível e hoje eu te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Não, não, não Não, não, não Não vou negar, só pedir mais quando você me deu fora Mas o tempo passa Eu pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, minha joia e esse personal beijou Minha personal joia, estamos juntos Meu novo namorado Olha, olha, quem sou? Fecha só aqui, ó Ai, ai, caderninha Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Angélica Monteiro, beijo Por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Eu vou negar sua frente, mas eu não vou Olha, narinha Aqui o negócio é o vipês Eu vou negar sua frente, mas eu não vou ser vivo fora Mas o tempo passa, o mundo gira O mundo é uma bola É roupa de academia O meu cabelo me valorizei Metei na academia e valhei, valhei Tenha volta possível e eu te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia morrer de amor Agora tá gostosinho Botei um tênis Botei um tênis Acabou pra mim, acabou pra mim Agora acabou Aí é, minha filha Tu pensa que é só tua, hein? Vou já botar meu tabuleço O que é isso, hein? Ei, meu amor Pois que você foi embora, a solidão entrou Fechou a porta e não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir Não consegui, eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Tem que respeitar, respeitando E todos os amantes já adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Assim que quero ouvir E aí, regaça Teus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava enquanto estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontrem E que passe a ser vida o que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te vejo Que muda o destino Por um minuto Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só você sabe E aí, regaça Peguei Peguei E aí, regaça E aí, regaça E os passos de volta à sua porta Pra dizer que me amava enquanto estava longe E aí, regaça E pensa que amanhã juntos nos encontrem E que passe a ser lindo que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo E mude o destino por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Vai bebê, toca Vamos embora, aumenta a tela que a gente é miopia Vai cantar a primeira ou a segunda? A gente levanta Eu canto a primeira pra você Bora, vamos levantar Vai cantar a primeira? Bora levantar que a... Então vai Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol Minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Perdi o jogo e tive que te ver partir E a minha alma sem motivos pra existir Já não suporto esse vazio Quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar Você é o encaixe perfeito do meu coração O teu sorriso Te chama da minha paixão Mas é fria madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre soluços o meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Senhor Minha coreografia conversa Senhor 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 Puxa doida Segura aí, segura aí Alô embaixador, daqui a pouquinho é ele lá no Barredão Se olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde Em minha paixão Em minha paixão Sem voar pensamento distante Eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde De um beijo infelizmente Você deve estar com medo de contar Que seu amor Não me acabou Não me acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o céu Eu vejo o céu Te afastando do horizonte Igual você Que se escondeu Não sei porquê Uma mulher tão grande Foi ficando assim Você deve estar com medo Tem medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tem medo Quando o encanto da paixão Consumiu O sentimento Que seu coração Descobriu Você deve estar Com medo De contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar E eu não O que é que eu faço Com essa saudade, bebê? Quanto mais você me aperta, mais me solta Quanto mais você me seca, eu fujo disso Quanto mais se acelera, mais distante eu me vejo e me esquivo Eu entro no amor como se entra no mar Primeiro eu molho os meus pés pra só depois mergulhar Não me segura que eu vou, mas vou querendo voltar Deixa a saudade chamar É que passarinho que voa não quer saber de gaiola É no céu que ele mora Essa insegurança boa tá me fazendo ir embora Tá quase na minha hora Se não for só talvez eu more aqui Talvez Vamos ouvir, velho Até tem no verso Eu prefiro fazer aqui ao vivo Que eu entro no amor como se entra no mar Primeiro eu molho os meus pés pra só depois mergulhar Não me segura que eu vou, mas vou querendo voltar Deixa a saudade chamar Deixa a saudade chamar É que passarinho que voa não quer saber de gaiola É no céu que ele mora É no céu que ele mora Tá quase na minha hora Tá quase na minha hora Se não for só talvez eu more aqui Se não for só talvez eu more aqui Bom demais Isso aí, menino, isso é antigo É antigo, isso é um sucesso Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me lembra você Quem tá aqui? Quem tá aqui? Ela! E quanto mais eu te fugi, eu me aproximo mais Não tem mais jeito, já se foi razão ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonada e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir, ela diz que não Meu coração apaixonado, eu tô me dando em dones Vou curar entre os outros, vou entender todos os amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amada Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não adeus, tchau, tchau Se não adeus, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, alau Então adeus, alau Vixe! Não, aí não Agora mexeu com o meu emocional, mano Foi não, foi? Meu amigo, você é doido Não, você é raça negra Sim, senhora Me arruma a louça pra eu lavar Que eu quero lavar, eu amo lavar louça Olha só você Cantando raça negra Depois de me perder Veja só você Que pena Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez o meu amor Que pena Que pena Vai! Hoje é você que está sofrendo, amor Um beijo, Natália Malagueta Hoje sou eu quem não te quer A mulher que mais trabalha na casa do Jardel O meu coração já tem um novo amor Um beijo pro Jardel, Alias, também Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Obrigada, Natália Malagueta Obrigada, Natália Malagueta Obrigada, Natália Malagueta Mas você jogou fora o amor que eu te dei Dos sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Atravessante Eita bebê Agora o Tamer pegou no meu coração agora Tamer, para de ser louco Sabe o que eu tô bebendo, Maia Camara? Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louca Um louco sonhador Segura, Riqui Ela sabe me prender como ninguém Em seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Tô adorando cantar um pouquinho maior que você A alegria do pequeno é com o menor, né? É sim Vai Ela tem um jeito lindo de tocar meus olhos Me despertando sonhos Canta lá, bora Loucuras de amor Vou bebendo aqui Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Um beijo pro Davi, do Vizinho Ela sabe que tinha taquinho, viu, meu filho? Vamos matar esse frango que vai levar pra você comer Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Ninguém vai me segurar em São Paulo Você voltou nordestina demais Nossa Tá Lidia Soares, Marília e Lorena Tá no navio, Lúcio Costa Beijo Terminando Tudo entre eu e ela Disse que encontrou Oito pessoas Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E me pediu pra entender E encarar numa boa Como se meu coração Sei que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E encarar numa boa Como se meu coração Você feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Que ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Se ainda existe aqui comigo Tudo dela Meu rapaz Cuida Só beijo Você foi o meu sonho E eu não sei Eita Você sorriu Você sorriu E eu chorei Você foi o meu sonho E o meu sonho Você sorriu E eu chorei E eu chorei E eu chorei E eu chorei Lá, 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 lá Agora aprendi a fazer isso aí, viu? Beijo, Araguaí! E aí, já secou aqui, Raíssa, ó, secou! Vixe, a Raíssa tá comandando, né? Manda um beijo pra... No corpo! Eu preciso de amor Eu tô indo pela intuição Eu também Eu preciso ser amado É no olhar Quem me queira amar também Obrigada, viu? E que fique do meu lado Gratidão O que eu quero é muito mais Exato de camargo com vocês Do que andar pelas calçadas Não tem nada que não vira forró, né? A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só que nasce atrás dos montes Não carei amizade Não carei amizade Não carei amizade Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Do amanhecer Homem do acessório Alô, John Pizza Emerson E Evan Wilson Do Camarão Box 22 Tamo junto misturado Afonso Lava Jato Segunda-feira meu carro vai pra lá Alô, Thiago Ranieri Presta atenção no serviço Cabelo de homem Luca Ferreira Que faz o cabelo do Lázaro Tiago Ranieri Beijo pra você Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia Sem cama vazia Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Eu não quero amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Amor, está tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar no seu coração Pedro não ama mais ninguém Não ama mais ninguém Mas amolece esse pé Do meu bem E dá uma chance pra mim Minha cotação é euro E a tua? Não é? Cotação 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 tá em dólar, tá em euro, tá em real, tá em quê? Tu tá em quê em euro? Euro? Tô em dólar Então pronto Então quebra tudo Então por gentileza Oi Ele jeito Olha, vem aqui, vem aqui Israel Vem, vem, vem Você que tá em casa assistindo a gente agora Ele jeito Investimento Mercado financeiro Mercado imobiliário Não perca tempo Investe na gente Preste atenção Invista em nós duas aqui Cuida, vai Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Isso aqui é Goiás e Fortaleza Goiás e Ceará Juntos e misturado Se bem que eu sou metade Ceará Metade Pernambuco, né? E eu sou metade Tocantins Metade Goiás E uma bunda no Maranhão Uma bunda no Maranhão E outra banda No São Paulo Oi E um beijo Ainda não tem mais um beijo Ainda não tem mais um beijo Ainda não tem mais um beijo Eu tô tudo bem, que pede a você Quero te amar, que eu vou te dar Sofro, choro por você Eu nem sei porquê, muito menos eu já vou beber Lindo, vou atrás de milho pra não te perder Você não sabe o que é sofrer, o que é gostar de alguém sem querer Você não sabe as lágrimas que eu já derrumei por você Mas tá tudo bem, que pede a você Alguém que te ama, te ama demais Eu vou aprender, vou te esquecer Você não merece alguém como eu Alguém como eu Amanhã, coitado, pode ser tarde demais Alguém como eu, você não encontra mais Que não existe mais Mas tá tudo bem, que pede a você Alguém que te ama, te ama demais Tá tudo bem, que pede a você Você não merece alguém como eu Alguém que pede a você Alguém que te ama demais Eu vou aprender, vou te esquecer Alguém que te ama demais A gente vai encerrar com essa, bebê E eu não sei o que não foi, bebê Alguém como eu Alguém como eu Obrigado, obrigado, obrigado Alguém como eu Titi Volta pra descer Vai doido Ela quer o negócio da gente Suede, ferro, reggae, vai Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Vai do ovo, já tá dentro Ovo, já tá dentro Eu perco de ternura e de vez Oh, como um anjo Você de sedução, doce aventura Que loucura Você desabrochando no meu corpo Linda, menina O olhar não sente mais Envolve de amor e carência Que senta a solução Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor Não me deixe Boteiro Ai, 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 ai Anjo Não quero ouvir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho E sermos só você e eu Daqui a pouco tem embaixador Lá no barretão, viu? E é bom demais Tem que respeitar É hoje que eu sou Ixi, vem com a mesa Agora não é Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Como um anjo Desde sedução Doce Que loucura Você desabrochando no meu coração Linda, menina O olhar inocente Malícia Desei de tentação Segura a Verônica, chute Pobre de amor e carência Eita Só Tá bravo Canta a bala, anda pra dor Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor Não me deixe Só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Eu quero seguir vivendo o sonho De ser um só Você e eu Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor Não me deixe Não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De ser um só Você e eu Sabe Já faz tempo Eu queria te falar Das coisas Que eu trago no peito Saudade Já não sei se a palavra certa Pausar É ainda Eu Do seu jeito Não te trago Ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza Veste mundo Não te trago Flores Porque elas secam e caem no chão Te trago os meus versos Simples Vai servir de coração Oh 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 Canta Lona Prato Você sabe, bebê Sabe Já faz tempo Eu queria te falar Das coisas Que eu trago no peito Saudade Já não sei se a palavra certa Para usar Ainda Nem De ser um jeito Não te trago Ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza Veste mundo Não te trago Flores Porque elas secam e caem no chão Te trago os meus versos Simples Faz fim de coração Ok, menino? Fim de coração De coração A rocha é minha banda Essa é boa Ei, nós temos que cantar uma E no meio de tanta gente Eu encontrei você Entre tanta gente chata Sem nenhuma graça Você veio E eu que pensava Que não ia me apaixonar Nunca mais Na vida Eu podia ficar Feio, só perdido Mas com você Eu fico muito mais bonito Mais esperto E podia estar tudo agora Tando errado pra mim Mas com você Mas com você Anda certo Vai Por isso não Vai embora Por isso não me deixe Nunca, nunca mais Por isso não vá Não vá Embora Por isso não me deixe Nunca, nunca mais Eu podia estar sofrendo Caindo por aí Mas com você Eu fico Muito mais feliz Mais esperto E eu podia estar agora Sem você Mas eu não quero Não quero Não quero Por isso não Vá Embora Por isso não me deixe Nunca, nunca mais Por isso não vá Não vá Embora Por isso não me deixe Nunca, nunca mais Não, 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 não Não, 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 não Fio, você só dá o play Eu vou atrás Eu não é bêbada Graças a Deus eu tô ficando bêbada Obrigado, Senhor Eu estou ficando bêbada Obrigada, Deus E vê se larga de besteira Eu tô aqui dando bobeira Querendo te amar Vem pra sempre que eu te quero Há muito tempo que eu te espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E esse seu cabelo preto Espalhando sobre mim O amor tá pedindo um beijo E adiantando o meu desejo Esse fará vem pra mim Onde você chegar Vai me perder no seu olhar Oh, letra desgraçada Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida Eu sei que afim como eu Você não está feliz Eu sei que às vezes pensa em mim Quando está sozinho E se prova que esse amor tá criando raiz Entra até essa paixão E entra pela porta da frente Do teu coração É bom assim que ao vivo A gente se vira realmente nos trinta Tudo é sancho Pelo amor de Deus E vai se larga de mexer Eu tô aqui dando roubeira Querendo te amar E já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu te espero E esse fará pra pensar Tô com saudade do teu peixe E desse seu cabelo preto Tô a boca pedindo um beijo Gratidão, gratidão E esse fará vem pra mim Onde você chegar Vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo o que se passa nessa sua vida Eu sei que assim como eu Você não está feliz Eu sei que tá vendo Quando está sozinha Esse amor tá criando raiz Onde é essa paixão Que entra pela porta da frente Do meu coração Eu sei de tudo o que se passa nessa sua vida Eu sei que assim como eu Você não está feliz Eu sei que às vezes pensa em mim Quando está sozinho Isso prova que esse amor tá criando raiz É de medo e curte essa paixão Que entra pela porta da frente Do meu coração Do meu coração É com você, viu, linda Já eu volto Simbora, quer seu canteiro com o Brum e Marrom? Não precisa voltar Liga pra ela e avisa que Aqui é o seu lugar Suas roupas até Pode curar onde quiser Pelo amor de Deus, a letra Comigo não vai mais voltar Toda vez eu erro essa música Me ajuda, Brasil Sozinho sem amor Foi onde me encontrou Mataram a palestra que era dela Ajuda aí em casa, pelo amor de Deus Mas eu não vou conseguir Me segurar Então se veste Vai, vai, fica lá se enganando Vai, vai, finge que tá gostando A outra só sabe tirar a sua roupa Eu te amo e arranco até suor da sua boca Vai, vai, fica lá se enganando Vai, vai, finge que tá gostando A outra só sabe tirar a sua roupa Eu te amo e arranco até suor da sua boca Vai As noites que ela deixou você dormir Sozinho sem amor Foi onde me encontrou Pra matar a carência que O que? Me deixou Mas eu não vou conseguir Te segurar Então se veste Vai, vai, fica lá se enganando Vai, vai, finge que tá gostando A outra só sabe tirar a sua roupa Eu te amo e arranco até suor da sua boca Vai, vai, fica lá se enganando Vai, vai, finge que tá gostando A outra só sabe tirar a sua roupa Eu te amo e arranco até suor da sua boca Vai, ai, vai, vai A outra só sabe tirar a sua roupa Eu te amo e arranco até suor da sua boca Vai, 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 finge que tá gostando Eu te amo, minha blanca, o suor da sua boca Eita! Se embora que essa aqui não pode faltar Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh Tem algo nesse seu jeito Que eu não sei como lidar Dá uma vontade louca de beijar sua boca e nunca mais parar Eu não sei o que é direito Só você pra me explicar Seu abraço veste tão bem Que dá até vontade de te raptar Guardar você num potinho, num esconderijo Pra não ter perigo de alguém te roubar Achei uns pedacinhos de mim em você Exatamente os que faltavam pra me preencher Pra me preencher Escreveu amor a mão em todo meu corpo Mas isso pra gente ainda é pouco, tão pouco Que você não quer de novo Vai não sair, vai! Escreveu amor a mão em todo meu corpo Mas isso pra gente ainda é pouco, impossível não querer de novo É algo nesse seu jeito Que eu não sei como lidar Dá uma vontade louca de beijar sua boca e nunca mais parar Eu não sei o que é direito Eu não sei o que é direito Só você pra me explicar Seu abraço veste tão bem Que dá até vontade de te raptar Guardar você num potinho, num esconderijo Pra não ter perigo de alguém te roubar Pra não ter perigo de alguém te roubar Achei uns pedacinhos de mim em você Exatamente os que faltavam pra me preencher Pra me preencher Escreveu amor a mão em todo meu corpo Mas isso pra gente ainda é pouco, tão pouco Que você não quer de novo Escreveu amor a mão em todo seu corpo Mas isso pra gente ainda é pouco Quem sabe canta aí em casa assim Escreveu amor a mão em todo meu corpo Mas isso pra gente ainda é pouco Impossível não querer Escreveu amor a mão em todo meu corpo Mas isso pra gente ainda é pouco, tão pouco Impossível não querer de novo Simbora que essa aqui é linda pra todas as mulheres do Brasil O sorriso dela é tapa na cara da sociedade A sua vida é cara limpa, não tem maquiagem Não é porque usa roupa curta Que o coração dela é vulgar Não é porque se entrega de primeira Que ela não é pra casar Tem que respeitar Tem que respeitar Independente, financeiramente, sentimentalmente Direitos iguais Vai com calma rapaz Vai com calma rapaz Independente, financeiramente, sentimentalmente Direitos iguais Vai com calma rapaz Vai com calma rapaz Ela é mulher de verdade Daquelas que merece O que? Apresenta pros pais Vai! Sorriso dela é tapa na cara da sociedade A sua vida é cara limpa, não tem maquiagem Não é porque usa roupa curta Que o coração dela é vulgar Não é porque se entrega de primeira Que ela não é pra casa Tem que respeitar Tem que respeitar Independente, financeiramente, sentimentalmente Direitos iguais Vai com calma rapaz Vai com calma Independente, financeiramente, sentimentalmente Direitos iguais Vai com calma rapaz Vai com calma rapaz Independente, financeiramente, sentimentalmente Direitos iguais Vai com calma rapaz Vai com calma rapaz Ela é mulher de verdade Daquelas que merece Apresenta pros pais Tem que respeitar Tem que respeitar Eu nunca senti Uma coisa assim Foi a primeira vez Que eu me apaixone Você conseguiu Encontrar o amor E não me caí Vai com calma rapaz Vai com calma rapaz Você tem um brilho Você tem um brilho como um luar Tem os olhos lindos da cor do mar Felicidade Amor Que dormia em mim Mas hoje Acordou Amo 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 Você tem um brilho como um luar Tem os olhos lindos da cor do mar A felicidade existe é você O encanto, a magia, o prazer Pode ter no que eu digo é real Nunca vi na vida algo igual Isso não é uma declaração São palavras vindas do coração Eu nunca senti Uma coisa assim Foi a primeira vez Que eu me apaixonei Que dormia em mim Mas hoje acordou Amo 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 Eu amo você Eu amo você Eu amo você Se ele não te quer, supera essa torcida